E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de jogos mobile E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Galera, hoje eu estou trazendo um novo jogo aqui em acesso antecipado Que se chama Survival Girl Já está rolando aí para vocês o jogo Infelizmente está tudo em inglês Mas vamos lá ver como é a parte da gameplay em si Desse novo jogo aqui maravilhoso Tem toda uma historinha das garotas, das coisinhas Mas vamos ver na parte da gameplay em si se ele é legal Infelizmente, como eu disse para vocês O jogo não está em português, o que é uma pena Mas aí vamos ver se na parte da gameplay vai estar tudo legal Já estou botando aqui o meu nome, joga o Will E já está carregando aqui para a gente ver junto como é o jogo Galera de mais nada, não esqueçam de dar um like nesse vídeo Que isso vai me ajudar demais Mas lembrando que tem vídeos novos todos os dias aí no meu canal Beleza? Bom, aqui tem aquela historinha de várias coisinhas e blá 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 Eu não vou ler porque está tudo em inglês Mas aí começou Aqui ó, fica informação Qual coisa você pode mudar Beleza, então a gente já começou aí ó Tutorial 0 de 1 Então bora lá Aqui a gente anda E aí vai Todas as garotas andarem juntas Aqui a gente atira O que é que aqui faz? Eu não sei Então bora lá Destrua todos os inimigos Olha só que da hora Então bora lá Ah, tem umas que estão bem perto ali Como vocês podem ver Vamos destruir aí as hordas dos inimigos Da hora demais A gente pode trocar de... Ah, a gente pode trocar da especial Beleza, da hora Então o jogo impare, né? No caso é um jogo em duplas Aqui em cima Está mostrando ali para a gente destruir todos os inimigos Essa setinha branca é para a gente seguir, tá? Então da hora Caraca, eu gostei do jogo, né? Parece ser bem diferente, ó Lembrando que estou soltando as especial Como vocês podem ver, especial de cada arma E aí, beleza Estamos destruindo Aqui ela está dizendo que alguma coisa aconteceu Beleza, destruição Vamos lá Vamos continuar aqui Bom, provavelmente a gente vai ter Aquele estilo de Soltar aqui o poder de todos Soltei todos os poderes juntos, ó Tá vendo? Cada um tem a sua especial E aí, ó A gente está destruindo Provavelmente a gente vai Chegar em algum momento Que vai ter alguns bosses Difícil de se lidar Vamos lá Ó Soltar aqui as coisas Maravilha Soltar aqui o especial de uma delas Soltar o especial de outra E depois de outra E de outra Para vocês irem vendo como vai prosseguindo Destrua todos os inimigos Está ali escrito ali em cima Já estamos 38 Eu acho que é só mais esses inimigos Que a gente vai destruir E aí a gente conseguindo destruir Já vai conseguir de fase Aí Over there, Recomodant, Wake up Aí, beleza Sim Então, beleza Clica no botão abaixo Para... Então, beleza Star Stage Clean No caso O estágio que a gente acabou de completar Foi tudo Conseguimos duas estrelas de três Então vamos clicar aqui em Egypt E bora lá Bom, aqui provavelmente Gunpowered, né E aqui é onde a gente vai ficar Beleza Elas estão conversando Tem toda uma historinha por trás Mas como eu falei infelizmente Por estar em inglês Eu vou pular isso aqui Operação ativada Reset completo Situação Beleza, beleza, beleza Beleza E conversa, conversa Bom, aqui nós temos os estágios Como vocês podem ver Já cliquei Como você se sente Beleza Então aqui provavelmente Nós vamos ter os estágios da batalha Né A gente já foi em uma Deixa eu avançar aqui Ah, não dá para avançar Então vamos clicar nessa área Uma de uma E aí aqui a gente tem Os inimigos Tem os equipamentos Os itens que pode dropar E quando a gente fizer tudo A gente vai receber esse bono aqui Dessas coisas, né A gente pode repetir Ou começar a missão No caso a gente vai começar aqui Dar um start na missão Então é literalmente Um jogo RPG De Que você vai upando Né De party Ó A gente vai começar a destruir aqui Alguns bichinhos Ó, tá vendo Como alguns monstros Já tá começando a atacar A parte Quem fica na frente É que vai levar mais dano Se eu não me engano A gente tava com 4 personagens Agora a gente só tá com 3 Provavelmente Aconteceu alguma coisa na história Mandar jogar granada ali Beleza Lembrando que cada uma Tem os seus poderes especiais, né Mas aí vai de vocês Entender como cada uma funciona Ih, gente Parece que tinha uma personagem nossa Já vai morrer, hein Aí É, se continuar assim Uma personagem nossa A gente pode destruir Algumas coisas também No cenário Ó, a personagem da frente Provavelmente vai morrer Se continuar assim Ó a vida dela Como tá Ó lá Vamos destruir Aê Enemy reforçado Vamos soltar aqui Os poderes especiais Vai morrer Essa personagem da frente Cara, ainda Ela não morreu Por sorte Ó, dropou um item Tá vendo Beleza Então a gente conseguiu Vamos clicar aqui Estágio clean Dropou um item ali Não sei se vocês viram Item obtido Inclusive, né E aí tem as recompensas A gente ganhou dinheiro E estamina A gente ganhou 250 mil de dinheiro E 30 de estamina Beleza Aí aqui Vem a parte dos heróis Como eu já tinha imaginado Por favor Selecione a Muff Muffly Sei lá o que é Muffly Ahn Pare É, pra selecionar o que Aqui agora Ih, gente Será que o jogo bugou? Ê, o jogo deve ter bugado É Aconteceu um bug aqui Do jogo, gente Calma aí Que já volto Ah não Voltou Aí, ó Como ele O jogo tinha leve bugado Mas beleza A gente vai selecionar aqui A Muff Ahn Clique no EXP menu Que vai aqui Experiência É Não tenho muitos hambúrgueres Agora Então eu vou te dar Alguns hambúrgueres Que eu tenho, né Então a gente ganhou aqui Algumas coisas Clique no botão do hambúrguer E aí, ó A gente Ahn Essa Muffly Foi a personagem Que morreu da gente Eu acho, né E a gente com o hambúrguer A gente consegue reviver ela Obrigado, comandante Agora eu me sinto curada E pronto para a batalha Ahn Tá vendo Lembra que eu falei Que a Muffly Ela tava quase morrendo Um dos personagens Vamos aqui Clicar em continuar Então a gente tem Esses hambúrgueres Que meio que a gente Dá para os personagens Operação 4, 4, 4 Pronto Agora sim Tá todo mundo com vida A gente pode clicar aqui Nessa opçãozinha Alto Que ele já vai Automático Tá vendo Que legal E aí não precisa Ficar andando Até lá Então A gente vai meio que O pano Ele já vai soltando Tudo automático Aqui para a gente Tá vendo A gente pode Deixar no automático Aí ele vai matando Elas no caso Vai matando Destruindo Destruindo Todos os inimigos A gente já destruiu 4 de 20 Lembrando que Também ali em cima Tem mostrando Para a gente Destruir todos os inimigos E também tem um tempo Para destruir eles 70 segundos Restante Tem um tempo ali Que a gente tem Que destruir Então bora lá E aqui também Diz survival Or 4 Carrots No caso Sobreviver Os nossos Os nossos personagens Eu acho Alguma coisa assim Bom Então a gente Clicando aqui em alto Ele vai ficar automático Ele vai matar Automático Para a gente Vai ficar soltando Os poderes Das personagens Para a gente Então esse é um jogo Que a gente meio que vai Upando os personagens Fazendo Grind E tudo mais A gente vai também Vendo Montando estratégia Pegando personagem E tudo mais Esse aqui é só o tutorial Para vocês estarem Derem uma olhada E mais a recompensa Nós deveríamos fazer Upgrade nos heróis Ou nas armas Usando Então clique no inventário Então vamos aqui No inventário Você pode já iniciar Nível de força E suplementos Su inventário Escolha uma arma Para melhorar Então vamos escolher Aqui Escolha uma arma Para melhorar A gente vai clicar Aqui em upgrade E a gente clica Em upgrade Aí ó A arma foi Para mais um E aí a gente Pode fazer upgrade Nas outras E aí ele mostra O que é que vai melhorar No upgrade Por exemplo Essa arma aqui Ela tem uma granada E tem uma upgrade Com uma upgrade A gente vai para dois Ali Aqui ela só dá Oito de dano Aqui ela vai dar dez Ó Requerimentos Aqui ele diz Que a gente precisa De Seis mil golds E dois Upgrade stories Aqui ele mostra O que a gente tem Has Tá Has é o que a gente tem Neary É o que a gente precisa Então a gente já tem tudo Vamos fazer upgrade também Então beleza A gente já entendeu Como funciona aqui a parte É Para mais comida Distribuir entre os heróis Para se tornar pronta Você precisa ir no restaurante Para fazer as comidas Mas por enquanto Está tudo bloqueado Clica no restaurante Então vamos clicar aqui É Clica para construir o restaurante Ah Então a gente vai clicar Para construir coisas também Interessante Ah O nível do restaurante Está em ascensão Então beleza Aqui estão os materiais Aí a gente ganhou Esse É O vegetal Carne Ovo Ah Agora entendi Porque a gente Pegou o ovo ali Né Que a gente pode Clicar aqui Para craftar Então Não dá para aumentar Não Só clica em craftar E aí Ele tem dizendo Aqui Esperando o ovo Sei lá Então tá Tá aí Que tem um tempo Então a gente já pode Voltar Enquanto isso Pronto Enquanto isso Tem isso Nós temos os estágios Que vocês já viram aqui Por enquanto Só temos até isso aqui Eu creio que a gente vai liberar mais coisas Nós temos o World Que olha só Farm do World É onde você pode obter Vários materiais Iniciantes disponível Temos o Multiplayer Esse é um modo Para jogar com outros Jogadores E temos o Online Caçador Online Hunter É recomendável para É Pegar Monstros Super poderosos Em cooperativo Com outros usuários Que legal Então a gente tem Três modos aqui Extra também Temos o Supply Deixa eu clicar aqui Para vocês verem Essa terra Ela permite que você No caso Contrate Os personagens De combate E tudo mais Bacana A gente ganhou as recompensas aqui Deixa eu ver o que mais Shopping Vamos clicar aqui O Shopping está meio bugado Gente Como vocês podem ver Não aparece quase nada Aqui no Shopping A gente tem que talvez Esperar um pouco aqui Igual como foi aquela personagem aqui Heróis O Heróis Eu cliquei Mas ele demora Meia hora Para aparecer os heróis Que eu tenho Está vendo Como ele fica demorando Para aparecer os heróis Então a gente tem que esperar Um tempinho aqui Ver se vai aparecer os heróis Mas está meio bugado Está vendo Não aparece os heróis Mas enfim Vocês entenderam Como o jogo funciona Eu achei muito legal Aqui provavelmente A gente vai desbloquear mais coisas Ao mapa Que a gente pode ir E aí a gente vai Administrando tudo isso aqui E por consequência A gente vai evoluindo Também aqui Clean bonds Deixa eu clicar aqui Para ganhar mais recompensa Na verdade A gente pode Clean algo E tudo mais Nós temos Infinito Tower Ah Aqui nós temos Torres infinita Olha só que da hora Que a gente vai ganhando recompensa Rank de recompensas Que a gente pode entrar Nós temos Mundo Weekly Que é outra área Também bem da hora Ok E nós temos também O que mais aqui Neste stage Deixa eu voltar lá Nós temos Exploração aqui Está vendo Que é também Exploração Olha só No mapa No mundo Que a gente vai encontrando Várias outras coisas Que da hora Demais Bom galera Mais é isso daí Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Não esqueçam De dar um like Que isso vai Me ajudar demais E é claro Se for a sua primeira vez Aqui no meu canal Clica aí No botãozinho Se inscrever Né Para estar recebendo Notificações Dos meus próximos vídeos Lembrando galera Que tem vídeos novos Todos os dias Na bagaça desse canal Beleza Então é nóis Valeu Falou E até Até mais